A CIDADE NO BRASIL 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 Por isso que tu és de ter comigo? Para dizer que tu vais embora? Se fizes embora eu morro Ninguém morre por uma merda dessas A CIDADE NO BRASIL Eu não vou. Não me vou embora. A CIDADE NO BRASIL Nunca ouviste falar? Não. Acho que ias gostar dele. Porquê? Quando vires percebes? Eu sei mas agora já não consigo afastar-me. Tu podes tratar-me por tu se quiseres. Eu gostava de a desenhar. De te desenhar. De te desenhar. Tu desenhas? Porque lá é que me queres desenhar a mim. Sim. Acho que tenho os ossos bonitos. De te desenhar. Tu estás chego ou quem? Este pute é que bate! Tu não bates bem da cabeça. Já vês de o que é que fizeste? O que é que foi? Tu fizeste este mesmo, doutor Pó! Ah, já me foi! Tu está quieto, Miguel! Tu está quieto! O que foi? Que é a matrimata? Tu está precisar de levar-me um enxerto de porrada para ver se aprendes a respeitar as pessoas mais velhas! Mas o que? O que é que eu sou? O que é que eu parto todo? Miguel! Miguel! Eu não devia ter voltado. Eu odeio esta merda. Mas porquê é que eu vim outra vez meter-me aqui no meio desta gente? Não, não foste. Se eu soubesse, eu estava a escato. Tinha-lhe dito para não vir. Eu sabia. Diz lá então quem é o homem. Não é bem um homem. Não é um homem? Andas com uma gaja? Não é um homem? Não é uma mulher? É o quê? É uma hermafrodita? Ele tem 15 anos. Quantos? Quinze. Um e um cinco? Estás-me a dizer que andas com um puto de 15 anos? Que vais para a cama com ele e tudo. Tudo que tu tem que cuidar. Olha que isso é pedofilia. Ah, não dicas isso nem a brancar? Tudo o que é que queres que eu te diga. Isso é mesmo verdade? Foda-se. E gostas dele? Foda-se. Mas gostas dele como? Como o quê? Por quê? Porque raio, foda-se. Porque raio é que as pessoas gostam umas das outras. O que é que queres que eu te diga? Foda-se. 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 Foda-se lá fora. Foda-se. Eu sou autoridade. Se eu é de sua autoridade, é de doer, é de doer, é de doer daqui, pá, é de doer, é de doer. Legenda Adriana Zanotto